A chegada do seu tio Kemal, o hotel coloca Risgar numa situação difícil. Já Kutai aparece diante de Zeynep e Risgar com a foto da namorada de Risgar, Meltem, que morreu no acidente. Enquanto Risgar se sente preso por todos os lados, Zeynep tem uma ideia que envolverá todos. Todos os funcionários vão trabalhar juntos durante alguns dias no hotel de Ayla, a Evie, que se demitiu. Risgar e Kemal ajudam ainda Zeynep e as raparigas, que alegaçam as mangas para ajudar Ayla. À medida que os distúrbios de Kutai com Zeynep e Risgar continuam, Risgar é forçado a agir duramente com ele. Quando as ações de Risgar são criticadas por todos, incluindo Zeynep, Risgar tem de tomar uma decisão difícil. Kutai não quer acreditar no jogo de amor disputado entre Risgar e Zeynep. Kutai, que pensa que o coração de Zeynep está sempre no bolso, fica abalado ao ver outro homem Risgar ao lado de Zeynep. Arregaça as mangas para investigar e descobrir quem é realmente este estranho que veio para a cidade. Zeynep fica confuso com os esforços de persuasão de Kutai, que fica encurralado ao ver Risgar ao lado de Zeynep. Quando viu Kutai, as memórias reviveram no seu coração, mas a sua raiva e dor são mais frescas do que as memórias. Para fazer a sua neta Zeynep feliz, Muammar leva ao seu lugar preferido, Moby Dick, o barco que alberga as palavras mágicas da sua infância, a ganta Burina Burinata. O caso de uma noite entre Risgar e Zeynep deverá continuar com a decisão de Kutai de desistir de regressar a Istambul. Depois de Risgar ter perdido Meltem, a mulher que amava com muito amor, num acidente de viação há dois anos, foi para a Bósnia-Herzegovina para fugir de tudo, mas principalmente das suas memórias. Não contacta ninguém, inclusive a sua família, há dois anos. A sua mãe Vaid e o seu tio Kemal, proprietários da Burin, uma das principais holdings da Turquia, encontram o rastro de Risgar após um longo esforço. E Kemal vai à Bósnia e traz Risgar de volta a Istambul. Mas o coração de Risgar ainda dói. Não consegue parar e foge de um grande jantar de família que lhe foi oferecido sem dizer uma palavra a ninguém. Chega à fossa, graças ao taxista que conhece por acaso. Para Risgar, não importa para onde vá, Zeynep está prestes a casar com o seu namorado de infância, Kutai. Falta uma semana para o casamento e, enquanto os preparativos continuam, Zeynep descobre que foi enganada. Tal como Risgar, quer fugir deixando tudo para trás. Zeynep parte para a fossa para estar com o seu querido avô Moamar e a sua tia Ayla. Mas antes que pudesse chegar à casa da quinta do avô, desmaiou em frente à cabana onde Risgar estava hospedado. É assim que Risgar e os habitantes da cidade se encontram. No entanto, esconde a sua verdadeira identidade de todos, exceto do seu nome Risgar. Zeynep e Kutai têm de se reencontrar por causa do casamento do melhor amigo de Zeynep, Ande. Sibel, Bassaque e Ande pensam num plano, mas precisam de Risgar para que este plano funcione. Risgar não pode dizer, não, a este plano quando descobre a verdade sobre Zeynep. E assim começa um jogo de taças entre o Zeynep e o Risgar. A chegada do seu tio Kemal ao hotel coloca Risgar numa situação difícil. Já Kutai aparece diante de Zeynep e Risgar com a foto da namorada de Risgar, Meltem, que morreu no acidente. Enquanto Risgar se sente preso por todos os lados, Zeynep tem uma ideia que envolverá todos. Todos os funcionários vão trabalhar juntos durante alguns dias no hotel de Ayla, a Evie, que se demitiu. Risgar e Kemal ajudam ainda Zeynep e as raparigas, que alegaçam as mangas para ajudar Ayla. À medida que os distúrbios de Kutai com Zeynep e Risgar continuam, Risgar é forçado a agir duramente com ele. Quando as ações de Risgar são criticadas por todos, incluindo Zeynep, Risgar tem de tomar uma decisão difícil. Kutai não quer acreditar no jogo de amor disputado entre Risgar e Zeynep. Kutai, que pensa que o coração de Zeynep está sempre no bolso, fica abalado ao ver outro homem Risgar ao lado de Zeynep. Arregaça as mangas para investigar e descobrir quem é realmente este estranho que veio para a cidade. Zeynep fica confuso com os esforços de persuasão de Kutai, que fica encurralado ao ver Risgar ao lado de Zeynep. Quando viu Kutai, as memórias reviveram no seu coração, mas a sua raiva e dor são mais frescas do que as memórias. Para fazer a sua neta Zeynep feliz, Muammar leva ao seu lugar preferido, Moby Dick, o barco que alberga as palavras mágicas da sua infância, a ganta Burina Burinata. O caso de uma noite entre Risgar e Zeynep deverá continuar com a decisão de Kutai de desistir de regressar a Istambul. Depois de Risgar ter perdido Meltem, a mulher que amava com muito amor, num acidente de viação há dois anos, foi para a Bosnia-Herzegovina para fugir de tudo, mas principalmente das suas memórias. Não contacta ninguém, inclusive a sua família, há dois anos. A sua mãe Vaide e o seu tio Kemal, proprietários da Burin, uma das principais holdings da Turquia, encontram o rastro de Risgar após um longo esforço. E Kemal vai à Bosnia e traz Risgar de volta a Istambul. Mas o coração de Risgar ainda dói. Não consegue parar e foge de um grande jantar de família que lhe foi oferecido sem dizer uma palavra a ninguém. Chega à fossa, graças ao taxista que conhece por acaso. Para Risgar, não importa para onde vá, Zeynep está prestes a casar com o seu namorado de infância, Kutai. Falta uma semana para o casamento e, enquanto os preparativos continuam, Zeynep descobre que foi enganada. Tal como Risgar, quer fugir deixando tudo para trás. Zeynep parte para a fossa para estar com o seu querido avô Momar e a sua tia Aela. Mas antes que pudesse chegar à casa da quinta do avô, desmaiou em frente à cabana onde Risgar estava hospedado. É assim que Risgar e os habitantes da cidade se encontram. No entanto, esconde a sua verdadeira identidade de todos, exceto do seu nome Risgar. Zeynep e Kutai têm de se reencontrar por causa do casamento do melhor amigo de Zeynep, Ande. Sibel, Bassaque e Ande pensam num plano. Mas precisam de Risgar para que este plano funcione. Risgar não pode dizer, não, a este plano quando descobre a verdade sobre Zeynep. E assim começa um jogo de taças entre o Zeynep e o Risgar. A chegada do seu tio Kemal ao hotel coloca Risgar numa situação difícil. Já Kutai aparece diante de Zeynep e Risgar com a foto da namorada de Risgar, Meltem, que morreu no acidente. Enquanto Risgar se sente preso por todos os lados, Zeynep tem uma ideia que envolverá todos. Todos os funcionários vão trabalhar juntos durante alguns dias no hotel de Aela, a Evie, que se demitiu. Risgar e Kemal ajudam ainda Zeynep e as raparigas, que ele gaçam as mangas para ajudar Aela. À medida que os distúrbios de Kutai com Zeynep e Risgar continuam, Risgar é forçado a agir duramente com ele. Quando as ações de Risgar são criticadas por todos, incluindo Zeynep, Risgar tem de tomar uma decisão difícil. Kutai não quer acreditar no jogo de amor disputado entre Risgar e Zeynep. Kutai, que pensa que o coração de Zeynep está sempre no bolso, fica abalado ao ver outro homem Risgar ao lado de Zeynep. Arregaça as mangas para investigar e descobrir quem é realmente este estranho que veio para a cidade. Zeynep fica confuso com os esforços de persuasão de Kutai, que fica encurralado ao ver Risgar ao lado de Zeynep. Quando viu Kutai, as memórias reviveram no seu coração, mas a sua raiva e dor são mais frescas do que as memórias. Para fazer a sua neta Zeynep feliz, Muammar leva ao seu lugar preferido, Moby Dick, o barco que alberga as palavras mágicas da sua infância, a ganta burina burinata. O caso de uma noite entre Risgar e Zeynep deverá continuar com a decisão de Kutai de desistir de regressar a Istambul. Depois de Risgar ter perdido Meltem, a mulher que amava com muito amor, num acidente de viação há dois anos, foi para a Bosnia-Herzegovina para fugir de tudo, mas principalmente das suas memórias.